e aí ó ó e aí ó ó é e aí é o ar e aí é o e aí é e aí e aí é e aí é E aí hoje para apresentar para vocês, meu amigo, não faz nenhum, pensei que ia me esquecer, agora a gente vai fazer um vídeo brincando, pensei que você ia me esquecer, assustado, hoje nós vamos fazer um vídeo explicando como fazer pista de ótimo estivado, fala devagar, fala devagar, pista de ótimo estivado, eu peguei esse aqui, sabe qual é o nome dele? Chevala Camaro, nossa, olha como ele chegou aqui, nossa, que legal, olha, eu vou te mostrar, que legal, essa pistinha de ótimo estivado, que voa, aqui ele voa, mas você já está brincando? E eu? É, tu já está brincando no seu canal? Não, não, eu estou apertando aqui, tem que apertar aqui para ele voar, não, pensei que você já estava brincando sem a gente chamar ela, eu tenho, 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 eu tenho e cá, Muito bem, hoje desligou bonito Como que desliga mesmo? Desligou a vinheta Mas eu acho que eu consigo fazer isso Que legal Então Davi Nessa pista de Hot Wheels Você pegou um camaro amarelo Esse camaro laranja Vem no carrinho Vem no joguinho Nesse joguinho Não, vem no carro Esse carrinho você ganhou Então pode usar qualquer carrinho Pode, pode Aí vem a pistinha pra você montar Não, só tem uma parte Aí o carro sobe aqui E pula Eu tô achando que ele vai acertar a minha cabeça Aqui na minha reta Essa é a cabeça? É Que pulão hein Davi Vamos lá de novo Vamos lá de novo Direto Agora derrubou Ainda bem que o negócio me protegeu aqui Que negócio? Esse negócio aqui Senão ia vir no meio da minha testa aqui de novo Vai lá Davi No meio da testa Vamos lá pra pular agora Pra pular aqui É mais também Enquanto ele entra Olha que legal Viu meu nariz Agora eu queria ir mais longe Assim ó Mais força Assim ó Assim Assim ó Que legal que vai dar terra Olha Você largou tudo aí Saiu Não Eu só peguei o carro Vai pegar lá longe Lá no socapó Lá no socapó do Júlia Não Não Júlia Júlia Então vai de novo Atenção 1, 2, 3 e Nossa Davi Mas ele chegou a derrubar o Chegou a derrubar a cerca aqui Mas aqui Esse aqui ó Senta aqui Agora eu vou mostrar os níveis que tem aqui Tem níveis aí? Tem Mas pode encaixar onde tem buracinho Esse aqui é o nível mais baixo Esse aqui é o nível médio E esse aqui É o nível mais alto Ah E aí você costuma colocar aqui Você costuma colocar no mais difícil Você gosta de desafio hein Davi? Esse aqui é o nível mais alto Você gosta de desafio hein Davi? Esse aqui é uma torre elétrica Uma torre elétrica da Hot Wheels Mas aqui é de plástico Que legal É de plástico Então vamos lá de novo Bota mais uma vez o carrinho Pra gente ver como que fica Acho que não tá mais longe Olha como que a pista fica pequenininha Vou até tentar segurar o carrinho Acho que não vai Acho que não vai Acho que não vai Agora ele nem Raspou hein Nem raspou 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 nesse na basca Vai lá de novo Eita sem força Não tomou café Tomei sim Tomou então vai lá Me dá uma mãozada nisso aí Ô Peguei Mas agora Eu acho que agora Nossa mas esse pulo foi bonito hein Agora eu quero que você não segure Pra você ver aonde ele vai Então vai Pegar café O senhor tomou café? Também Então vai Comi bolinho de laranja Então vai lá pra gente ver Foi longe hein Foi quase lá fora do nosso estúdio E aí Se fosse lá fora Eu ia sair do vídeo Pra buscar Ah Mas já saiu né Olha ali Cadê você ali? Tô aqui Ficou só eu na oficina Eu voltei Eu vou tomar esse lugar Pra sentar nessa cadeira aí Agora eu vou pegar um pedaço Mas depois eu acho que vai Bater animo com a dúvida Então vai Ótimo Nossa Mãe Davi Que bagunça que você tá fazendo Vamos ver essa peruquinha Então Davi Vamos então Eu ainda não voltei Vamos então preparando Nossa despedida Eu pego Agora nós vamos ter Fazer uma bem Bem mais forte É a última então Tá bom? Bem forte É a última hein Combinado 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 Acho que aqui na mesinha Eu acho que não dá muito espaço Não dá muito espaço É só pra mostrar aos amiguinhos Que esse brinquedo é muito legal É muito divertido Vai Não, não, não Não, não Um, dois, três Nossa Que bom Sua boca ainda tá sem dente A minha Ó A minha Tem dois pra arrancar Mas eu não posso perder Dente antes Do que a dependatina Juju Ah é Porque senão Vai ficar bagueirinho Com a janelinha aberta Aí nós vamos Achar lindo Esse sorriso aí Semente Não tá na hora Então vamos no exercício Lá no dentista Pra arrancar o dentista Ah é Joga um beijo Será que vai doer? Joga um beijo pra ti Lívia Ei, peraí, peraí O vídeo beijo Tá lá atrás Ah, então Deixa pra lá Deixa pra lá Depois Vai doer nada Depois No dia Depois No dia Dezembro Nós vamos mandar um beijo Pra ti Lívia Isso aí Beleza Combinado Vou escrever Vamos nos despedindo Amiguinhos Olha pra mim Tchau, amiguinhos Se você gostou do vídeo Clica no gostei Lindo, cara Para assistir Mais vídeos Como esse Super beijo Tchau Bye, bye Like, like, like Jump, click, jump Tchau